Oi gente, tudo bem? Estou aqui com a Xerrida. Oi pro pessoal Xerrida, oi. Ontem ela foi no pet, por isso ela tá de lacinho. Hoje o assunto é bem interessante pra quem é youtuber, pra quem pretende ser youtuber, ou pra quem só assiste e tem algumas dúvidas sobre imposto e renda. Eu tô fazendo o meu, esse ano tem novidades, novidades do YouTube. Teve uma pessoa, só uma pessoa, que me perguntou se eu declarava imposto e renda do que eu ganho no YouTube. Eu sempre declarei, gente, eu sempre declarei, porque olha só, eu tô aqui no Google pra tirar uma dúvida muito interessante. Pra tirar uma dúvida que todo mundo tem, né? Quanto é o mínimo que você ganha por ano que você é obrigado a declarar? Olha só, de acordo com as regras estipuladas pela Receita Federal no Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, estão isentas as pessoas que tiveram rendimentos abaixo de R$ 28.559,70. Foi no calendário 2020. Viu? Então, se você recebeu abaixo de R$ 28.000 e pouco, você não precisa declarar. Mas, se você recebe o dinheiro do YouTube, mesmo que for menos que isso, eu aconselho a declarar. Por quê? Porque agora chegou um e-mail pra todos os youtubers que diz o seguinte, eu vou mostrar pra vocês. Novas regras, novos tributos. Eu até comentei com o meu marido outro dia, que 2021 é o ano de pagar a conta, a conta da pandemia de 2020. E o pior é que a gente ainda tá dentro da pandemia e a vacina não chegou pra todo mundo ainda. Aqui no Brasil tá difícil. O meu estado tá todo em madeira preta e eu nem tenho saído na rua, eu nem tenho saído pra fazer vídeo. Então, é complicado, gente, complicado. Vida de YouTube não é fácil, não. Ainda bem que é meu hobby, porque se eu dependesse de YouTube, gente, pera, fique aí que eu vou contar pra vocês. O que que aconteceu com as cinco youtubers favoritas que eu tinha lá no passado. Uma vez eu fiz um vídeo sobre elas e eu vou contar pra vocês como elas estão hoje, tá bom? Fique aí, fique ligado. Vamos agora para as novas regras que eu vou ler pra vocês. O e-mail que o YouTube mandou pra todo mundo, tá? Olá, enviamos essa mensagem para informar que o Google precisará deduzir tributos dos pagamentos de criadores de conteúdo fora dos Estados Unidos. Para cumprir as leis do país. Essa medida começará a ser aplicada ainda este ano, a partir de junho. Nas próximas semanas, pediremos que você forneça suas informações fiscais no Google AdSense. Assim, determinaremos se haverá alguma retenção tributária no seu canal e qual será o valor dela. Se esses dados não forem enviados até dia 31 de maio, talvez o Google precise deduzir até 24% dos seus ganhos no mundo inteiro. Então, assim, ó, eu ganho pouco. Então, eu acho difícil eles deduzirem. Sabe quanto que eu ganhei ano passado? Porque, como eu comentei antes, eu já estou juntando todos os dados para fazer o meu imposto de renda. Ano passado eu ganhei três vezes. Eu ganhei em março, ganhei em julho e ganhei em dezembro. Então, somando tudo, deu R$ 1.680. Eu uso o carne e leão para colocar os meus ganhos do exterior. Depois é só puxar para o programa normal, que ele puxa direitinho. Eu acredito que eu não vou ser tributada, porque, gente, eu estou ganhando muito pouco. Esse ano caiu tudo pela metade, a visualização pela metade. As inscritas, então, acho que um terço e a parte de monetização, eu estou ganhando em torno de R$ 9 por mês. Então, para juntar R$ 100 vai o ano inteiro. Para mim, está bom, porque é meu hobby. Eu uso esse dinheiro para comprar um souvenir do Harry Potter. É com ele que eu pago os bonecos, principalmente com os bonecos mais caros. E é um dinheirinho bom, porque é meu hobby, é minha coleção. Então, eu uso o dinheirinho do YouTube para comprar minha coleção. Vamos falar de YouTube hoje. Eu não queria gravar esse vídeo hoje, primeiro porque os vizinhos estão sempre batendo, arrumando, vão para de novo. Eles estão sempre fuçando, né? Ele sempre tem barulho, é difícil de conseguir um dia calmo para gravar. Hoje que tem sol, hoje que está bonito lá fora, que tem uma luminosidade boa. Eu acordei com o rosto inchado, gente, não repara. Eu não sei o que é. Deve ser o rim, porque eu tenho cálculo renal. Então, eu falei, ah, não, tem que ser hoje. Eu tenho que ser hoje, tenho que gravar, porque segunda-feira está aí e eu preciso de vídeo para postar. E falando em postar vídeo, em abril, a frequência dos meus vídeos será uma por semana, gente. Sinto muito para quem me acompanha, quem gosta de mim, quem assiste, que já está acostumado a assistir duas vezes por semana. Os meus vídeos passarão a ser uma vez por semana e vão ser sempre na sexta, a partir de abril, tá bom? Agora, em março, continua do jeito que está, porque eu já tinha programado esses vídeos. Estou gravando aos poucos, porque não dá, gente, não dá. Eu ganho muito pouco, assim, estou um pouco estressada por causa dessa pandemia de novo. Bandeira preta, a cidade está morta, ninguém quase sai na rua. Eu nem tenho ido à praia, até porque não posso, né, estou em recuperação ainda da minha perna queimada. E aí eu entendo porque algumas youtubers desistiram, gente. Eu vou contar a história delas para vocês, fiquem aí. A primeira que eu vou comentar é muito querida, é a Moema. O canal dela, vou deixar aqui, deixar o link aqui embaixo também. O canal dela se chama Vivendo em Paris. Eu fui uma das primeiras clientes dela. Ela é guia turística lá em Paris, ela atende brasileiros, ela é um amor. Eu fui uma das primeiras, porque ela não me cobrou, gente. Eu troquei muitos e-mails com ela, troquei muitos comentários nos vídeos dela, porque eu queria muito ir na D&D Paris e eu não sabia pegar metrô, não sabia como é que fazia para ir lá. E ela me explicou direitinho, ela foi comigo até o metrô, ela me ajudou a comprar as passagens, muito show. A Moema é um amor, ela mora lá com o marido e os filhos há muito tempo, ela conhece tudo, super simpática, querida. O canal dela está crescendo, gente. O canal dela era um pouquinho mais, tinha um pouquinho mais de inscritos que o meu, e daqui a pouco, com o trabalho dela, né, ela começou a ficar mais conhecida, e eu desejo bastante sucesso para ela, gosto muito da Moema. E quem não conhece o canal dela, vai lá visitar. E quem pretende ir a Paris, peguem as dicas dela, que vale muito a pena. Acho que hoje ela está com 18 mil inscritos, ela está crescendo e isso é muito bom. Que bom, Moema. Felicidades para você. O segundo canal que eu assistia, né, porque agora eu não estou, mas nem assisti no YouTube quase. Eu estou muito focada no Netflix, estou adorando Netflix. O segundo canal que eu, de vez em quando ainda eu assisto, que eu gosto muito dela, tadinha, ela já tentou desistir do YouTube várias, várias vezes também, ela ficou mesa sem postar, mas ela volta, porque ela é muito querida, a pessoa gosta muito dela, é a Shirley, Shirley do canal Eu Amo e Você. Ela revende um produto da Eudora, então por isso que de vez em quando ela dá uma pausa, mas ela retorna, porque ela tem esse trabalho. A Shirley mora em Blumenau, e eu conheci o canal dela porque ela mostrou turismo lá, na cidade dela, e como eu curto muito viagem, eu conheci o canal dela e adorei. Que bom que ela continua no YouTube. A gente ganha pouco, Shirley, eu sei, mas pelo carinho, pelos comentários, a gente vai ficando, né, eu sei. Eu também sou assim. O terceiro canal, gente, o terceiro canal é uma loucura, eu adoro aquela menina, mas ela simplesmente parou de postar. Ela postava sempre na quinta-feira, eu estou falando da Jade, a Jade é uma paulista, e o canal dela se chama Memórias de uma Paulista Estressada, acho que é isso. E ela mora na Alemanha, ela casou com um alemão, hoje ela tem uma filhinha, depois que nasceu a filha, ela não postou mais nada, gente. Ela postou sim, postou um encontro do Harry Potter, um encontro no castelo com os atores do Harry Potter, é muito legal. Inclusive eu botei um comentário lá pra ela, nesse último vídeo que ela postou, acho que faz uns dois anos, sim. Ela postava todas as quintas, ela falava do emprego dela lá na Alemanha, como era o sistema de vida deles lá, como que ela se adaptou, e ela dá dicas pra quem quer ir morar lá, né. Então, muito legal a Jade, adoro a Jade, pena que ela parou o canal. E olha, gente, eu nunca vou me esquecer, ela tinha 9 mil inscritos quando ela parou, e hoje ela tem 18 mil inscritos. Ou seja, o canal dela tá lá, tá paradinho, mas o pessoal que encontra o canal, se inscreve, porque gosta do jeitinho dela, gosta das dicas, vale muito a pena conhecer o canal da Jade, tá bom? O quarto canal, gente, o quarto canal, é meio triste a história, porque a Erika simplesmente tirou todos os vídeos dela do ar. Ela deve ter guardado tudo privativo, espero que sim, porque foi ela que me deu dicas pra Nova York. Ai, eu achei ela tão simpática, tão querida, mas a Erika, ela tinha 10 mil inscritos, gente, 10 mil inscritos. Hoje ela continua com os 10 mil inscritos, porque ela não tem vídeo, então o pessoal não tá conhecendo ela, não tá chegando, tendo acesso aos vídeos dela, então ela não consegue mais inscritos, e ela simplesmente desistiu do YouTube. E eu imagino por quê? Porque a gente recebe muito bombardeio, muito comentário negativo, muita gente chata no início, e isso desestimula bastante. Além do que, né, ganha muito pouco, então, eu sei, Erika, eu sei que é difícil, mas é uma pena, porque você é muito querida, as pessoas gostavam de você, e você abandonou, todo mundo abandonou o YouTube. Eu espero não fazer o mesmo que você. Vontade, muitas vezes eu tenho, tanto é que agora eu vou seguir o caminho da Jade, eu vou postar uma vez por semana só, que é pra manter o canal, e eu já sei, vai ser um vídeo de cada por semana, que é os vídeos que vocês mais acessam. então, não adianta ficar botando, encher linguiça aí pra vocês, que a maioria não assiste, não quer saber, então, se eu fizer, vai ser pra mim, aí eu não coloco pro público. Quatro vídeos por mês, né, um por semana, eu consigo. Né, Xerri, que a gente consegue? Aham. Então, eu falei da Erika, e por último, e não menos importante, o canal da Mônica Porto, gente. A Mônica Porto, ela foi a Londres, e ela foi no Museu do Harry Potter, foi por isso que eu conheci o canal dela, porque eu pegava dicas, eu estava apavorada, porque eu precisava muito ir lá no museu, e não fica em Londres, fica numa, bem retirada, não sei se é outro município, não sei como é que eles falam lá, se é condado, o que que é. E ela explicou direitinho, ela foi super acessível, e a gente depois se encontrou no Barra Shopping, eu trouxe suvenir pra ela de lá, como agradecimento, né, pelas dicas, e a Mônica Porto simplesmente desistiu do canal. Ela não tirou os vídeos do ar, ela tem os vídeos, e é legal que o marido dela também adora Harry Potter, adora os personagens, eles vão, agora não, mas todos os anos eles vão naqueles encontros, de cosplay lá em São Paulo, e eu estava doida pra ir também, agora que eu estou aposentada, que eu poderia ir, né, aí tem a pandemia, e rala com todo mundo, é uma pena. Mônica, o teu canal continua crescendo, isso é legal, porque ela tinha muito mais inscritos que eu na época, quando eu a conheci, e ela, ela parou, acho que, nos 600, 800, 800 inscritos, hoje ela tem mais de mil inscritos, porque ela deixou os vídeos no ar, e é uma pena, Mônica, mas se você voltar, vai ser muito bem-vinda, agora é a hora de dar tchau, então tá, gente, é a hora de dar tchau, se gostaram do vídeo, faz o que? Deixa o like, se informando no canal, corre e se inscreva, a gente não vai desistir ainda, ainda não, né, beijo pra vocês, tudo de bom, e se cuida, gente, pandemia tá aí. Música 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 Música